Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, gente hoje eu estou muito feliz, recebi a caixinha de Maria Cristina da Silva Eu ainda não abri, vou abrir agora com vocês Maria Cristina, já digo a você muito obrigada Eu vou abrir agora, vamos ver o que é que tem na nossa caixinha Muito cuidado aqui, não queria rasgar Opa! Vamos aqui olhar Que linda gente, olha Canadá, pegue Linda Que coisa mais linda que tem aqui dentro, gente Olha, que coisa linda O meu número Muito obrigada Maria Cristina Gente do céu Olha que coisa linda Deve ser do cabelo Olha que coisa linda, ó Coloca assim E amar Muito obrigada Maria Cristina Amei A escova A escova A escova de cabelo Linda, linda, linda Sombra Vem aí, José Itamar Color Mates É a paleta É a paleta Aqui minha filha na minha frente, meu filho, eu estou pedindo ajuda a eles para ler Olha Olha Que coisa linda aqui Olha gente E eu vou abrir Vou pegar aqui a tesoura Olha que linda Dá certo com minha blusa, olha Já estou vendo alguém ali na porta, de olho no meu colar Maria Cristina, minha filha, está aqui já rindo Porque eu sei que ela vai usar junto comigo Lindo, lindo, lindo Olha Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda É o relógio Olha É uma corujinha É gloss, né Cor linda As coisas que eu gosto Esse daqui Não estou lendo o nome Porque infelizmente eu estou sem óculos Esse aqui é Combinando com esse bagulho que eu estou usando Muito lindo Para artesanato Muito lindo Eu estava até pensando em comprar Porque eu vou fazer um vídeo, né De porta-recado E eu estava pensando em comprar Olha aí, Maria Cristina Você parece que adivinhou meus pensamentos Muito obrigada Muito obrigada Outro aqui Amei Gente, agora nós vamos para a cartinha Que eu coloquei aqui É o bilhetinho Maria Cristina Muito fofo Love Amiga Maria Paulino Mimos para não esquecer de Maria Cristina Beijo 4 2017 Foi agora no mês de abril Maria Cristina Jamais eu vou esquecer de você Você é uma das pessoas Que desde o começo do meu canal Quase quase mesmo da base do meu canal Você está comigo até agora E tenho certeza Que eu não vou esquecer de você, amiga Aqui em casa Todos já conhecem você Eu estou assistindo teus vídeos Aí meu filho Minha filha Meu esposo Ele já te conhece E eu quero te dizer Que até Vizinhos meus já te conhecem Porque quando eu estou Vendo os vídeos Eu gosto de mostrar você Você é uma das pessoas Que eu gosto de mostrar E eu quero dizer Que eu me sinto muito feliz Em tê-la como amiga Muito obrigada Eu não quero chorar Não quero chorar Porque eu estou muito feliz Estou emocionada Com o carinho que você Está demonstrando para comigo Mais uma vez eu lhe digo Tenha certeza Eu não esqueço de você De jeito nenhum E eu quero dizer a você Que conta comigo Eu só não vou Assinar o seu canal Ou ver seus vídeos Só se o YouTube Não mostrar o seu canal Muito obrigada Beijo E Deus te abençoe Você está aqui No meu coração Fica com Deus, amiga Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí